Fala galera, Rafa Pantaneira aqui mais uma vez Yes Yes E hoje vamos mostrar pra vocês o que a gente aprontou nas férias Além das viagens A gente fez umas baguncinhas aqui em casa Vem beijo Bora pro vídeo Fala, Pantaneira vai mostrar pra vocês aí porque Dona da casa aí, a bicha que escolheu como é que tinha que ser A bicha que escolheu como é que tinha que ser Então, pera aí Onde você vai? Ó, aqui a gente tá na garagem, vocês já viram aqui algumas vezes aí Quem não viu, quem não conhece o canal, tá chegando agora Volta os vídeos aí, vocês vão ver algumas receitas que a gente faz E a gente já mostrou algumas coisinhas aqui da garagem, né? A brutona, as coisas do carro Ali a churrasqueira, a bagunça da churrasqueira Tá tudo bagunçado aí, ó Mas, beleza Não é isso que a gente vai mostrar agora Então, chega aí Olha só Então, olha aí, uma novidade Qual que é? Parede pintada Galera, quem já reparou nos vídeos anteriores Essa parede aqui de azulejo Ela era escura Ó, aqui, ó A gente pôs os quadrinhos ali Alguns quadrinhos eram lá do bar E aqui a gente pintou Dá pra ver até o desenho do azulejo Mas deu uma clareada A gente puxou o tom da... Olha lá, quem aparece ali A gente puxou o tom das outras paredes Que as outras paredes eram dessa cor, ó Antigamente, ó Ela é um verdinho, ó E aí a gente mudou Caiu um negócio aqui, mas beleza Ih, tem mais coisa, né? Tem Aqui entra na nossa sala A gente pintou essa parede também de amarelo Antes era meio vinho, assim Já tava desbotada, na verdade E ficou meio salmão Ficou meio rosa, assim É, era tipo camaleão Amarelo Olha só, ela tem uma textura bacana, ó E aí pintou de amarelinho E colocou esse gesso, ó Olha que da hora Colocou um gessinho aí na borda do teto De fora a fora A gente pensou em trocar esse lustre Mas ele até que é bonito Precisa dar um talento É, não sei Vamos ver Eu achei ele bonito Tá faltando uma parte dele ali Que a gente tirou Senão não consegue mexer com a lâmpada Mas ele é bem bonito Bem antigo, né? Não se acha mais Aqui na parte do bar Lembra que tinha os quadrinhos todos? A gente trocou Agora ficou só a viola Ficou mais clean Aqui em cima Quem viu a limpeza do bar A gente arrumou também, ó O que mais? Aqui também, ó Esquecendo aqui, ó Essa parede a gente organizou Ela tinha também uns quadros aqui Saíram Esse aqui a gente centralizou A zona do café Chegou o café hoje? Hoje tem café? Tem E E O que mais? E foi esse quadro aqui Aqui veio o mapa mundi Olha só Esse mapa mundi Que diferente Se alguém Já viu o mapa Comenta aí Conheça esse mapa mundi Olha só Onde está o Brasil? Legal, né? Diferentão Aqui também a gente pintou E colocou também A moldurinha de gesso, ó Esse sim Esse lustre aqui A gente vai trocar Aqui onde era No começo O meu home Depois virou O da pantaneira A gente arrumou aqui, ó Os quadrinhos E arrumou a mesa Essa mesa Pra vocês terem uma ideia Ela tem aqui Um pé de cavalete Aqui, ó E do lado de cá Também tinha Então ela ficava meio bamba Não tinha como pôr as pernas Ali Agora a gente prendeu na parede Bonitinho A pantaneira já deu uma bela sujada Aqui na parede, ó Meu Deus, hein? Agora a cozinha, né? Que foi a mudança maior que teve, né? A parede a gente pintou o azulejo Colocamos a colher aí Pro azulejo é uma tinta bem específica Pra própria, pro azulejo Olha só, que bacana E o chão O cinta A gente escondeu essa cor aqui Também é uma tinta específica, né? Pra chão Ficou um trabalho bem bacana A gente mudou aqui Tirou Reorganizou, né? Algumas coisas aqui Antes de gravar a gente Na televisão Então a gente reorganizou Tem muita coisa pra arrumar ainda Inclusive Cabonete É O Rafael comprou esse filtro aqui Diferente Com adesivo aqui Bacaninha Diferentão, né? Legal Combinou com o Galo Zé aqui, ó Tá meio bagunçado aqui A gente tá com visita O estagiário tá aqui E aí a gente tava Fez rango Tamo aí Na bagunça Mas Aqui é o Vive a cores Não tem floreio não Então, ó Deu um destaque bacana, né? O branco do azulejo Com móvel de madeira A gente gostou bastante Então ficou bem bacana Deu uma clareada boa Aqui, ó Trocamos essa pia Essa pia, ó Essa torneira Eram duas Quem viu alguns vídeos Da gente cozinhando Aqui eram duas E elas Tavam bem antigas Bem velhas Aí a gente comprou Uma novinha, ó Ficou bem bacana agora Então duas com comando aí Pintou Deu uma clareada Boa aí na cozinha, ó Ficou bem bacana Bem bacana É isso aí, Pantanela Agora lá em cima Tem mais coisa Aqui o corredor também pintou? Pintou Pintou também, ó A escada aqui embaixo Esse aqui a gente já tinha pintado Há um tempinho Branco aqui Ficou Tava descascando Vamos lá Vamos ver aqui a escada Aqui não mudou muita coisa Aqui a gente Não mudou em si a cor Essa parede é uma Que tem uma textura Igual a da sala Eu gosto muito dessa cor Só que essa aqui Tem um problema, ó Aqui embaixo Tá dando uma umidade Do banheiro Então a gente tem que Falar aqui com Com o proprietário Até, né Ele A casa alugada Quem não sabe Então a gente vai falar com ele Pra ver se a gente consegue Arrumar O banheiro Que vai ter que quebrar Aqui o nosso altarzinho Pra quem não conheceu Aqui ainda, ó Aqui no corredor Olha só Veio A instalação de um novo Novo não Um novo velho Abajur Esse aqui já era da casa E tava guardado Há muito tempo Aí a gente optou Por colocar aqui, ó Ficou bem bonito Cheio de detalhe, ó Agora também mudou A parede do nosso quarto A gente colocou Um cimento queimado E essas prateleirazinhas aí Bem legal E dá um ar diferente, né Pro quarto, né Ó, a paredinha de cimento queimado, ó Tem uma texturazinha É uma dica boa Pra quem quer dar uma carinha nova Pro quarto Só nessa parede a gente fez Só na parede da cabeceira da cama Então ficou bem legal Então ficou bem legal Aqui, ó Deu uma clareadinha ali no canto Olha isso, bacana, ó Ó, casal de pombinhos aí E aí então aqui a gente colocou Essa texturinha aí Não é textura, né Na verdade é só Uma parede de cimento queimado Bacana, ó lá Então um vídeo um pouquinho diferente Mais pra mostrar pra vocês aí Que já acompanharam muitas filmagens Aqui da casa Do bar, da sala Lá da churrasqueira Também ali da cozinha Muito vídeo aí de receita lá da cozinha Então já viram aí as novidades aí Que a gente deu uma Como é que fala? Repaginada na casa É isso aí? É isso aí, gente Comenta aí se vocês gostaram Então deixa aí o seu comentário Se você gostou Dá uma sugestão É o que vocês fariam diferente E deixa o seu like E acompanha aí Que logo, logo vai ter vídeo De uma cozinhada da cozinha nova Beleza? Se inscreve se não é inscrito Praça do Pantaneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.